E aí, meus amigos, vamos resolver essa equação do segundo grau. Peço que, antes de mais nada, você me ajude a descobrir quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A é sempre o valor que está ao lado do x². Como não tem ninguém aqui, é como se fosse 1. O B é sempre o valor que está acompanhando o x. Nesse caso aqui, galerinha, é o 2. E o C é chamado de termo independente de x. É o valor que está sobrando. Então, no caso, é menos 15. Primeira parte da fórmula, vamos achar o Δ. E o Δ, meus amigos, é B² menos 4AC. Vou substituir o B por 2. Então, fica 2² menos 4 vezes. Vou substituir o A por 1. Então, fica vezes 1. E o C por menos 15. Então, vai ficar aqui vezes menos 15. O nosso Δ, então, vai ficar 2² dá 4. Aqui, fazendo o joguinho do sinal, galera, eu estou vendo que tem um menos e que tem um menos aqui. Menos com menos fica mais. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 15 vai ficar 60. Portanto, Δ vai ser igual a 64. Vamos para a segunda parte da fórmula, que é a fórmula de Bhaskara, que diz que o nosso x vai ser menos B, mais ou menos a raiz de Δ sobre 2 vezes A. Então, vou substituir os elementos nessa fórmula. x vai ser igual. O B é 2, então, fica menos 2. Mais ou menos a raiz de Δ, que deu 64, sobre 2 vezes 1. Daqui, eu vou tirar uma das respostas, que eu vou chamar de x' e a outra, que eu vou chamar de x'. No caso do x', galera, eu vou pegar esse sinal de mais aqui. E no x' eu vou pegar o sinal de menos. Então, vai ficar menos 2 mais raiz de 64 dá 8, sobre 2 vezes 1 dá 2. E no x' vai ficar menos 2 menos 8, dividido por 2. Perceba que muda só aqui o sinal do meio, mais ou menos. Finalizando aqui, então, menos 2 mais 8 fica 6. Dividido por 2, galerinha, resposta 3. Aqui embaixo, menos 2 menos 8 fica menos 10. dividido por 2, vai ficar menos 5. Então, as respostas dessa equação são 3 e menos 5. Se gostou da dica, me ajuda a compartilhar. Se inscreve também no canal se você não é inscrito. Ative o sininho das notificações. E deixe o seu like para ajudar a fazer com que o canal cresça mais e mais. Forte abraço e até o próximo vídeo.